Oi gente, sejam bem-vindos pra mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu fiz compras do mês e vim mostrar tudo pra vocês. Já deixa seu like aqui no vídeo, já deixa porque senão você esquece. Deixa um comentário aqui também pra poder me ajudar e vamos pro vídeo. Ó gente, tá tudo aqui ainda, eu acabei de chegar, tudo ensacolado ainda. Eu vou tirar primeiro os de geladeira pra poder mostrar pra vocês, nem vou mostrar a Romano pra poder mostrar porque como eu não faço compra na minha cidade, já tem muito tempo que tá fora da geladeira. Então eu vou tirar aqui rapidinho, arrumar certinho pra poder mostrar tudo pra vocês, pra eu poder já guardar eles. Coloquei aqui tudo gelado pra poder mostrar pra vocês. Vou mostrar bem rapidinho porque como eu falei, eu não faço compra na minha cidade, então já tá tudo muito tempo fora da geladeira. Peguei uma bandejinha de presunto, uma de mussarela. Peguei esse rugutinho aqui que eu adoro. Então, é bife de porco, salsicha, coxinha e asa de frango. Peguei dois filé de peito, linguiça, pão de queijo. Tem seis pacotinhos aqui. É... como é que chama isso aqui, gente? Manteiga. Peguei essa pequenininha porque a grande tava muito cara. Se eu não me engano aqui tem dez hambúrgueres. Nuggets. Tem quatro desse grandão. É... aqui tem carne moída. E... fígado. Prontinho, gente. Eu organizei tudo aqui. E agora eu vou mostrar tudo detalhamente pra vocês. A gente pegou um energético de melancia pra fazer drink. Eu não bebo, tá, gente? É meu marido que bebe. Três leites desse Quatar. Pegamos três desse aqui, mas tá faltando aqui porque já tá aberto. É... três desse todinho, esse Porto Alegre. Aí eu peguei um molho de tomate só porque aqui em casa tem três. Peguei um ketchup, um óleo. Peguei esse orégano pequenininho porque aqui ainda tem. É... um sazão só também porque aqui ainda tem. Peguei oito caixinhas de creme de leite que eu uso bastante aqui em casa. Suco, se eu não me engano, foram seis. É... manga, goiaba e pêssego. Peguei miojo. Desse da turma da Mônica. E esses daqui. Papel alumínio. Eu peguei esse de sete metros porque aqui eu uso muito. Peguei também papel toalha. Feijão. Eu peguei cinco porque aqui ainda tem três. Macarrão eu peguei esse parafugio. E esse picadinho. Peguei pão de forma. Pipoca, milho de pipoca. Eu esqueci de pegar de micro-ondas. Eu amo pipoca de micro-ondas, sabe? Aquela de manteiga. Mas eu esqueci de pegar. Mas ainda bem que eu peguei dessa. Mescava eu tenho um potinho. É só encher. Uma uva passa. Que eu peguei também pra poder fazer farofa. Biscoito. É... Peguei três desse salpete. Doze desse viscoente. Esse cookie. Peguei um desse aqui de rosquinha de chocolate. Eu queria muito daquelas rosquinhas de chocolate. Sabe daquelas cremes de coco que eu sempre compro? Mas não tem lá no supermercado. Pelo menos não tinha hoje. Peguei um desse aqui, ó. Também de chocolate. Que eu amo esse aqui. De verdura aqui. Quase nada. Porque eu compro mais aqui na minha cidade. Achei essas coisinhas perfeitas pra mim, gente. Cebola pequenininha. Porque o meu marido não gosta de cebola. Então, tipo, eu vou fazer uma comida. E eu vou colocar cebola só pra mim. Eu vou fazer separada. E eu tenho que picar uma cebola grande, inteira. Aí é ruim, né? Aí eu achei lá. Amei a ideia. Aí eu peguei algumas. Peguei quatro. Peguei também um melão. Peguei bastante cenoura. Porque eu faço muita farofa de cenoura. E eu faço sopa também com cenoura. E peguei também bastante batata. De fruta também eu peguei essa uva aqui. Que ela é muito docinha. E eu achei mais essas três coisinhas aqui geladas. Que eu não achei naquela hora que eu mostrei pra vocês. Eu peguei esse requeijão cremoso. Que eu amo comer com torrada e pão. E esse orgute e esse leite fermentado. Aqui também tem esses biscoitos. Tem sete. E aí eu peguei um arroz. Eu não comprei açúcar dessa vez. Porque aqui em casa tem uma fechada. Arroz eu peguei só um. Porque aqui em casa tem um fechado também. A lata tá na metade. Então não tinha necessidade de eu pegar outro. E peguei essas balinhas aqui. Ah, esse panetone aqui, gente. Eu não comprei não. Uma tia minha tava lá fazendo compra também. E ela me deu, tá? Não foi comprado por mim. E comprei também cinco pães desse aqui. É ponto salto, tá? Agora na parte de produto de limpeza e higiene pessoal. Vou começar aqui por esse lado. Eu peguei um saquinho desse tipo de papel higiênico. Peguei só um. Porque aqui em casa ainda tem um fechado. Dois desodorantes desse Nivea. Peguei um creme dental desse grandão. Peguei absorvente. Bastante sabonete. Tem dezesseis sabonetes aqui. Peguei essa... Esse joguinho de gilete Vênus. Que é maravilhoso. E também peguei essa buchinha de banho. Produtos de limpeza. Eu peguei uma água sanitária dessa grandona de dois litros. Peguei o meu amaciante de sempre. Eu peguei o grandão dessa vez. Na última vez eu peguei errado achando que era esse. Não era. Peguei dois multiuso. Peguei esse aqui. E peguei esse aqui. Gente, eu compro o Uau. Que é esse aqui eu pego pra limpar fogão. E eu compro o Uau. Mas não tinha. Eu tive que comprar esse que é mais caro. Que é o Veja. Mas é muito bom também. Até melhor, né? Peguei também seis detergentes. Os melhores. Esses são os melhores que tem. E, nossa, fiquei super feliz quando eu vi que tinha todos os que eu gosto. Peguei também essa super caixona de sabão em pó. Ela é dois quilos e setecentos. Gente, ela é muito grande. Gente, ó, o tamanho da minha mão. Ela é muito, muito grande. Não, peraí. Ela rende dois quilos e setecentos. Mas ela é dois quilos e duzentos. E peguei esse pacotinho aqui de bucha pra lavar a louça. Tchau. 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 Então eu já vou colocar nele, deixar organizadinho nele Aqui nessa gaveta ficou assim Vocês estão vendo que estão faltando coisas de produto de limpeza É porque eu já coloquei lá na área onde eu lavo roupa Eu já deixei lá, que é a água sanitária e o amaciante Aí tem esse detergente, esse cheirinho aqui que eu não mostrei porque eu já tinha Aqui no armário ficou assim Nesse fotão aqui eu coloquei biscoito Aí eu coloquei aquela balinha ali, os leite, o sodinho Tudo aqui E aqui embaixo ficou assim Vocês viram que eu não consegui gravar tudo, eu arrumando tudo aqui embaixo Porque eu achei que o celular tava gravando e não tava Ainda bem que eu olhei bem no finalzinho que eu tava acabando de colocar Mas aqui eu coloquei os sucos E aqui ficou assim Coloquei os olhos lá no fundo, biscoito É pouco espaço, então não fica tão organizado Mas dá pra conseguir pegar as coisas tranquilo E o valor total dessa compra foi de 919 Mas eu comprei umas coisas pra minha sogra Então... E deram 100 reais, sabe? Então no caso ela ficou 819 E aí, o que vocês me disseram? Vocês acharam caro, barato? O que vocês me falam? Comenta aí E é isso gente, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Foi um vídeo simples, só mostrando a vocês as compras mesmas Mas como é que eu compartilho a minha vida Eu acho legal mostrar pra vocês Deixa o seu like, viu? Não esquece que me ajuda muito Deixa um comentário aqui também pra me ajudar Um beijão e até o próximo vídeo E aí 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 E aí